...regação de pasta usando o Windows Explorer por meio do menu arquivo ou pelo botão Nota Pasta mas também pode ser criado usando combinação de teclas de atalho é a tecla de atalho que a gente usa para criar uma nova pasta no Windows Letra A então? Não E se eu tiver no Windows Explorer, direto, Font Arrange, vai se ver Vixe Um Windows Explorer E gripe Ora, não estão brincando, não é? É brincadeira, Font Arrange Só uma testada Só uma testada Ctrl N Ctrl N Ele vai duplicar Duplicar a janela Certo? Certo? Alt N Alt N Dentro do Windows Explorer Se você apertar o Alt Certo? Só o Alt Certo? Ele vai acessar o Menu Leite no 10 Continua sendo os mesmos detalhes? Vem Sim Vai acessar o Menu Se você apertar o Menu Vai executar o Menu que tenha a letra N Arquivo Editar Exibir Ferramentas E ajuda Então não tem nenhum PN Então não acontece nada Mas pelo menos o Alt Ativaria o que? O Menu Porque o Windows Explorer Trabalha com Menu Ou Guia? Menu Menu, né? Porque o explorador de arquivos É que trabalha com Menu Certo? É Com Guia O Windows Explorer Trabalha Shift N Vai lá Certo? Certo? Contra Shift N É a nossa resposta A importância dizer que Alt É isso? Não Certo? Certo? O Alt ativaria pelo menos o Menu E o N seria a letra Quais fazer a opção O Menu Que foi acionado E Control O Não faz nada Isso Ctrl Shift N É a tecla de atalho Para abrir Criar uma nova pasta Prof Ele não faz nada nesse sistema aí, né? Num índice, né? Mas em outro ele faz Não, ele acabou Prof Ctrl Shift P O Ctrl Shift N A gente tem o Ctrl Shift N Mas a questão é de quem? É do Windows Então não misturem as teclas Do software que ele está contando Uma questão Uma coisa é o Windows Uma coisa é o Word Uma coisa é o navegador Eu posso criar a mesma tecla de atalho Certo? Mesma tecla de atalho É... Executando várias Situações Diferentes Diferentes Do software Diferentes É... Então se eu der um Compro Shift P Lá no... Navegador Tá? Compro Shift N Vai acontecer uma coisa Diferente Você vai compro Shift P Questão 6 Questão 6 Diferentes 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 Obrigado.